O Festival Brasileiro de Teatro Tôni Cunha segue até domingo em Itajaí, são espetáculos que vão animar a cidade. A Isabela Dota está aqui para contar para a gente a programação Isabela. É muita festa na nossa região e tem também programação cultural. Conta aí, boa tarde. Boa tarde para você, Caleb, para todos que acompanham o BG, é isso mesmo, tem programação durante todo o final de semana para todos os gostos. A gente estava falando agora há pouco da festa do colono, mas para quem tem essa pegada mais cultural, quer curtir um teatro, também tem opção. Esse evento já começou na quinta-feira e, como você falou, vai até o domingo. Aí, durante todos esses dias de evento, são mais de 20 espetáculos e também tem oficinas para quem é da área, para se formar ali, ter um curso a mais, são três oficinas. E lembrando que tem sete locais culturais aqui de Itajaí que estão recebendo esses espetáculos. Mas quem vai contar em mais detalhes para a gente sobre esse grande evento cultural que está tendo aqui na cidade é o Mauro Filho. Além dele ser ator, ele também está por trás de toda essa organização, né, Mauro? Bom, boa tarde para você, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Conta para a gente, como é que foi esse primeiro dia? Foi um sucesso? Olha, gente, foi um sucesso. A gente teve casa cheia ontem no Teatro Municipal, com a abertura do espetáculo Estudo Nº 1, Morte e Vida. O espetáculo do Recife, que abriu a programação do festival. E só começou, né, o festival segue até o dia 31 ainda, domingo, então vai ter muita coisa ainda para a gente assistir. E hoje tem programação, né? Tem algum destaque aí que está sendo bem procurado, que tem um destaque aí para as pessoas irem assistir hoje? Claro. Hoje a gente faz um convite, ó, às 3 da tarde, às 15 horas, a gente tem Para Contrar Estrelas, lá no Céu das Artes, no bairro São Vicente, um espetáculo lindíssimo de Criciúma. E à noite, muito importante também, o Cabelos Arrepiados, um espetáculo para toda a família, é um espetáculo infanto-juvenil, é uma opereta, então é bem musical, muito bonito. E esse espetáculo da noite a gente vai ter acessibilidade em Libras e amanhã, para Contrar Estrelas, às 11 da manhã na Praça Arno Bauer, do ladinho da Casa da Cultura, também vai ter acessibilidade em Libras. Então esse espetáculo de hoje à tarde vai ter hoje à tarde e amanhã de manhã. E o final de semana também no domingo ele tem um encerramento, como é que vai ser essa programação ali do último dia? Isso. Na verdade, o festival vai até o próximo domingo ainda, na próxima, a semanada de festival. Então esse domingo a gente tem Cordiquê, um espetáculo para a infância também lá no Céu das Artes, um espetáculo de Itajaí. E à noite a gente tem um espetáculo de grupo de São Paulo também, muito interessante, que vai acontecer no Teatro Municipal às 20 horas. Então não tem desculpa, né? Tem mais de uma semana aí para curtir bastante programação cultural. E lembrando que tem para todas as idades, também tem algumas atividades que são pagas e outras gratuitas, é isso? Isso, isso. Tem espetáculos com ingressos gratuitos e alguns espetáculos pagos, mas são pagos, são valores simbólicos, né? A gente é 30 reais a meia entrada, 15, desculpa, 30 reais é a entrada inteira, 15 a meia entrada e tem a entrada solidária, que a gente, você leva um quilo de alimento ou um pacote absorvente e você paga meia entrada. Olha só que legal. E também a gente lembra que são sete pontos espalhados pela cidade. Tu lembra de alguns aí para contar para a gente? Vamos lá, vamos lá. A gente tem, a gente dessa vez tentou pulverizar um pouco mais, né, os espetáculos dentro da cidade. Então a gente tem o Teatro Municipal, Casa da Cultura, Itajaí Criativa, lá no Céu das Artes, tem bibliotecas. Então os espetáculos acontecendo em várias regiões. E a maioria dos locais também tem acessibilidade para cadeirantes, né? Sim, todos os espaços têm acessibilidade para cadeirantes, então não tem, ninguém pode ficar de fora, está todo mundo convidado, né? Perfeito, muito obrigada pela participação, Mauro. Então fica a dica aí, tem mais de uma semana, até o próximo domingo, para curtir todo esse festival cultural aí do teatro aqui de Itajaí. Tem teatro daqui próprio, tem de outros lugares, de outros estados, para todas as idades. Tem gratuitos, tem pagos, então não dá para ficar de fora. Tem mais informações no site deles, que é? É o setefestivaltonicunha.blogspot.com. Tem toda a programação, tem todas as informações lá. Então é isso, Caleb. Ficou um convite aí para toda a população de Itajaí e também de toda a região, para curtir até o próximo domingo todo esse festival cultural. Volto com você. Obrigado, Isabela. Está aí bacana a participação da comunidade, de produtores culturais, produtores musicais também. É muito interessante você ir fazer parte, estar inserido neste mundo do teatro, porque olha, aprende cada dia mais e ainda você curte e se diverte. Faça parte. Não nesse domingo, então no outro domingo é o término das programações. Tem participação...